Fala rapaziada, guys, olha que loucura que acabou de acontecer Um colecionador da Letônia, quem não tá ligado, a Letônia é um pequeno país ali situado no mar báltico Entre a Lituânia e a Estônia, né, enfim Esse cara, que já apareceu aqui no canal no ano passado por conta dessa K47, o Will de Lotus, né, Pac-Man Por que Pac-Man? Tem um I-Bi-Power na ponta da K e um monte de... um monte não, né, três dignitas Que é o craft do Pac-Man, porque é como se tivesse, né, o bonequinho ali comendo as fantasminhas Olha o float dessa skin, cara, 0.007777, mano, só tem 7, né, e 0 Fiz um vídeo ano passado sobre ele, essa skin aqui, pô, com certeza vale mais de 25 mil dólares Nossa, bem mais na real, mano, essa skin aqui vale uns 40 mil dólares, fácil E ele fez uma nova loucura, né, uma loucura única no mundo Um craft que estamos aguardando já há um tempo e aconteceu só agora Ó, o inventário dele tem uma página, dá pra ver que ele gosta de baioneta Porque ele tem a Safira, a Ruby e ele tem a Emerald também Ele tem essa Desert Eagle Blaze com Hellraiser solo Eu acho que essa skin já foi minha, sério mesmo Na real, existem várias dessas no mundo, né Não, essa não é que eu já tive no mundo, cara Ele tem aqui essa Hal com I-Bi-Power, skin, pô, da hora Tem essa Glock Fade 0.03 também com I-Bi-Power Essa Karambit dele talvez seja uma das melhores Karambits fades do mundo, se não é melhor Porque ela tem uma percentagem de fade alta, dá pra ver aqui E o Corner sensacional ali, o Corner é muito bom E ele fez uma parada que é loucura, é loucura Ele pegou uma WP Desert Hydra Souvenir Skin da coleção da Mirage, uma das mais novas do jogo Ele pegou uma Factory New Uma dessa, hoje, uma WP Hydra Souvenir Tá custando a mais barata, 4 mil dólares Veio que ele fez Ele pegou, raspou todos os adesivos dourados da Alp Hydra No caso, era o adesivo da Navi, adesivo da Gambit, da Mirage E o adesivo do campeonato, né, PGL Stock Home 2021 E aí ele raspou os adesivos dourados e colou o I-Bi-Power Um adesivo de 45 a 50 mil dólares E aí, ele criou uma WP Desert Hydra Souvenir com o I-Bi-Power no Scoop Então ele gastou em torno aí de 50 mil dólares, né, 45 mil dólar mais ou menos no adesivo Mais os 5K DOL quanto do Float da Alp, 0.01 Então, 50 mil dólares pra criar essa skin Eu já esperava um Craft desse Não numa Souvenir, tá ligado? Pô, o cara raspou os adesivos dourados de um Major histórico, né O primeiro Major da Navi Mano, loucura Por um lado é bom, menos um I-Bi-Power no mundo Pra quem tem skins com I-Bi-Power como eu Tipo, como essa Asimov e essa 47 é bom, né Um I-Bi-Power menos no mundo Uma compra nova de I-Bi-Power Preço tende a subir Então, ó, essa é a WP Mano, ficou da hora, cara Sério, ficou da hora Já esperava esse Craft Acho que o Titan não combina tanto com essa skin Reason combina Não é muito mais E já ouve esse Craft Já colaram o I-Bi-Power no escopo de uma WP-10 Só pra I-Bi-Power também ficar bacana Bacana Legal Legal, legal mesmo Ser uma skin única no mundo, né Única mesmo E aí, o que você achou? O cara fez loucura? Ficou uma merda? Ou você achava que ficou legal? Dificilmente ele vai conseguir vender um GESALP pelo valor gasto, né Gastou 50K DOL Não vende nem a pau por esse valor Mas acho que não foi questão de investimento Ele fez mais para ele mesmo CSGO.net O melhor site para você ganhar de cima de CSGO do Caixas Nesse mês, utilize o cupom RECEBA Sorteio desse mês para utilizar o cupom RECEBA Além de itens limitáveis do Fallen Como Fire Serpent, Butterfly, Crimson Web É no vento alto Tem várias outras luvas Não de pedreiro, mas várias outras luvas Então utilize o cupom RECEBA E preenche o formulário que tá na descrição É, cachorro, mas eu já tinha utilizado o Emerald e o Pandora Eu não vou mais poder participar Não, cara, tudo bem Se você utilizou o Emerald ou o Pandora Pode participar também do sorteio Mas a partir dessa data Só entra no sorteio Quem quer utilizar o cupom RECEBA Eu vou de pedreiro, meu mano Não esqueça Fui Fui